Olá, você está no Matemadicas e a gente está corrigindo uma prova. Hoje a gente vai corrigir a oitava questão dessa prova. Caso você não esteja vendo as outras, é só clicar nessa letra aí que a playlist está ficando completinha. A gente já está na oitava, então tem sete questões para trás aí. Com essa a oitava você vai ficar craque em matemática estudando comigo, fechado? Inscreva-se aqui no canal para não perder mais nenhuma notificação de vídeo novo, evento ao vivo e assim por diante. Ative as notificações também, vai ser bem legal ter você aqui no canal, aprender matemática e raciocínio lógico comigo, fechado? Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se você não é novo, seja inscrito antigo, a gente vai corrigir mais uma prova do jeito que você sempre gosta aí e eu tenho certeza que você vai conseguir entender comigo, fechado? O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas que tem bastante conteúdo legal. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, pega um lápis, uma caneta, uma borracha, um rascunho para você rabiscar aí e depois quando eu fizer a resolução você entender e conferir o gabarito. Fechado? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é um pouquinho confusa, mas a gente vai separar tudo para você entender realmente o que aconteceu aí nessa conta de um jantar, fechado? O valor total da conta de um jantar de confraternização seria dividido igualmente entre três amigos, então já não vai ser dividido igualmente. Entretanto, um deles pôde participar somente com metade do valor inicialmente previsto e dessa forma os outros dois arcaram com o valor restante, dividindo esse valor restante em duas partes iguais. Cada uma dessas duas partes corresponde do valor total da conta quanto? Olha aí, um enunciado sem número nenhum, mas ele é bem legal, bem didático para você que tem dificuldade de entender os enunciados, fechou? Então, vamos passo a passo. Então, nós temos aí um total da conta que deu, né? Esse total da conta vai ser dividido em pessoa A, pessoa B e pessoa C. Então, vou colocar aqui a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C, ok? Seria dividido em três partes iguais, então esse total é dividido por três, então aqui é total sobre três, aqui também é total sobre três e aqui também total sobre três. Só que vamos supor que a segunda parte do problema, que está escrito aqui, entretanto, está vendo aqui? Aqui, ó, vamos grifar. O valor da conta de um jantar seria dividido igualmente entre três amigos. Agora eu estou na segunda parte. Entretanto, um deles pôde participar somente com a metade do valor inicialmente previsto. Vamos supor que o terceiro aqui está com um probleminha financeiro, como eles são amigos aí, não tem problema nenhum dos outros dois pagar a diferença. Então, vamos colocar aqui que ele pagou e restou. Ele pagou quanto? Então, pode participar somente com metade do valor inicialmente previsto, que era um terço aqui, ou T sobre 3. Então, a gente vai fazer a seguinte, vai pegar esse T sobre 3. Então, ele pagou quanto? Pagou esse T sobre 3, mas a metade dele, então, T sobre 3 dividido por 2. Como é uma divisão de frações, a gente mantém a de cima, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é meio, ou 1 sobre 2. Então, ficou T vezes 1 vai dar T, 3 vezes 2 vai dar 6. E aqui embaixo a mesma coisa, restou, se é metade, T sobre 3 dividido por 2, mesmo raciocínio, vai dar igual. Então, T sobre 3 vezes meio, T sobre 6. E aí, o que aconteceu? A pessoa C, esse amigo C, ele pagou T sobre 6, mas faltou pagar T sobre 6. Então, esse valor de T sobre 6 que restou aqui, ele vai ser dividido por 2. Então, vamos fazer o mesmo raciocínio. Então, esse T sobre 6 vai ser dividido por 2, que é o A e o B que vai pagar. Então, vou colocar aqui o A vai pagar metade e o B vai pagar metade. Metade de quanto? Vai pagar metade, então, o T sobre 6 dividido por 2. E aqui também, T sobre 6 dividido por 2. Mesmo raciocínio. T sobre 6 vezes o inverso da segunda fração, que é 1 sobre 2. Então, vai dar T sobre 12. E aqui embaixo, mesma coisa. T sobre 6 vezes meio, T vezes 1 vai dar T. 6 vezes 2, 12. Então, o A vai acrescentar na conta dele T sobre 12. E o B também vai acrescentar na conta dele T sobre 12. Porque eles dividiram o que restou da metade desse 1 terço aqui. Fechado? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos somar aqui o quanto tem a mais nas contas do A e do B. Então, mais T sobre 12. E aqui também é mais T sobre 12. Como é que a gente faz essas continhas aí? Tira o MMC de 3 e 12 e continua. Como o 12 é múltiplo de 3, então pode colocar o 12 direto. Então, tá? Agora, se você tem dúvida nisso, se você não percebeu nisso, dá uma olhada no meu curso. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, principalmente nessas frações, para você não se perder. Tenho certeza que você vai curtir o curso, vai deslanchar nos estudos e vai, com certeza, tirar todas as suas dúvidas. Fechado? Vamos continuar. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes T, 4T mais... 12 dividido por 12 vai dar 1. 1 vezes T, T. E aqui ficou 4T mais T vai dar 5T sobre 12. E aqui embaixo, o mesmo raciocínio, que é 12 e o MMC, para juntar esse T sobre 3 e o T sobre 12, vai dar 4T mais T. Por que dá isso? Dividir pelo de baixo, multiplica pelo de cima aqui, que é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. E, se é a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado aqui, 5T sobre 12. Agora, vamos ver a pergunta do problema. Cada uma dessas duas partes corresponde do valor total da conta a quanto? Então, quanto que corresponde a essas duas partes do valor total da conta? Já está aqui a resposta. Por quê? Cada uma dessas duas partes corresponde do valor a quanto? As duas partes que eles vão pagar. Corresponde a 5 dozeavos do total, que é isso aqui. Por quê? Se a gente pegar 5 dozeavos do total, está vendo? 5 dozeavos desse total que a gente não tem, corresponde a cada uma dessas duas partes que os dois amigos pagaram para esse terceiro amigo que não tinha dinheiro. Então, 5 dozeavos, que é uma dessas duas partes, está na alternativa C e o gabarito da questão está aqui. Está resolvido. Beleza? E aí, curtiu essa questão? Então, a gente dividiu aí, tinham 3 amigos, um desses amigos não podia pagar a conta total, ele pagou metade, os outros dois arcaram com essa metade e dividiu entre eles. Uma conta bem comum que pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive na vida real, eu estou dizendo. E o que aconteceu? Ele queria saber quanto que corresponde dessas duas partes que esses dois amigos pagaram da conta total. A gente viu, fez as contas, que faltava 1 dozeavos para ser paga para cada um deles. A gente somou esse 1 dozeavos e chegou nos 5 dozeavos da conta total. 5 dozeavos é o que corresponde a cada um desses, que é a pergunta do problema. E a gente encontra ela lá na alternativa C. Está aí, a alternativa C é o gabarito da questão. Fechado? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Se você se enroscou em algum lugar aí, que esse enunciado foi bem maluquinho aí, da gente entender ele. Mas depois que a gente entende, eu tenho certeza que você vai conseguir. Se você se perdeu, é só voltar o vídeo e anotar devagarzinho, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Fechado? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal. Se você gostou dessa resolução, dá aquele joinha, compartilha com os amigos e a gente se vê na próxima questão. Muito obrigado e tchau!